Glória a Deus, aleluia! 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 Se eu não te adorar, eu vou, não vou pra te roubar, então pra que eu vou, eu nasci pra te adorar, eu nasci pra te adorar. Eu respiro a adoração, eu transpiro a adoração, no meio da tua glória, Senhor, eu respiro a adoração, eu transpiro a adoração, se eu não te adorar, eu vou. Atraídos pela tua glória, atraídos pela tua unção, não podemos ficar de pé, alma, nuvem, dia, coração. Atraídos pela tua unção, não podemos ficar de pé, alma, nuvem, dia, coração. Eu respiro a adoração, eu transpiro a adoração, no meio da tua glória, Senhor. Eu respiro a adoração, eu transpiro a adoração, se eu não te adorar, eu vou, Senhor. Se eu não te adorar, eu vou, Senhor. Se eu não te adorar, eu vou, Senhor.